O sonho de construir um rádio capaz de abrir 150 metros de ruas começou em 1950. O presidente do São Paulo, Pompeu de Toledo, queria transformar a obra no símbolo maior da ambição tricolor. A realidade foi construída ao longo de quase 20 anos, com milhares de sacos de ciment, misturados com peladas de ferro, com um terreno de 50 mil metros quadrados, localizado em um distante loteamento no sul da cidade. O São Paulo, inclusive, procurou no Ibirapuera, não deu certo. Então, aqui, como se existiu o loteamento do Jardim Leonor, então, teve a sensibilidade de se conseguir o terreno que tem hoje. E mais perto da cidade não tinha condições, né? Porque ali, além de dinheiro curto, precisava ser uma doação. Então, não tinha poucos e, tipo, surgiu aqui o terreno. Então, foi aqui mesmo. Para trocar a acanhada sede do Canindé pela imponente área do Jardim Leonor, os São Paulinos tiveram que se solidarizar ao sonho de Cícero Pompeu. Sem dinheiro e sem apoio oficial, o São Paulo lançou a campanha das cadeiras cativas. Uma estratégia que, no início, causou certa desconfiança. Para sustentar um time, já era difícil. Imagina eles falarem em estádio de 200 mil pessoas. Quer dizer, todo mundo louco, chamavam isso. Aí, é para conversa fiado, é... Pangariar dinheiro com futebol. Aos poucos, o sonho de Pompeu de Toledo foi ganhando forma. E durante a primeira fase da obra, os fanáticos tricolores ainda puderam assistir a conquista do Campeonato Paulista em 53 e 57. Depois de ganhar o Paulista de 57, o São Paulo mergulhou no maior jejum de títulos de sua história. Foram 12 anos sem conquistas importantes. Para piorar, no dia 8 de setembro de 1959, Cícero Pompeu de Toledo, o grande idealizador do Morumbi, morreu em São Paulo. O sofrimento só foi amenizado no fim do ano de 1960, Quando os tricolores orgulhosos apresentaram à cidade parte de seu ambicioso projeto. A lembrança daquela tarde de 2 de outubro, Permanece na memória de um personagem que vive e respira São Paulo desde 1950. Agnello de Lourenço é o responsável pela preservação da história tricolor. É com emoção que ele fala daquele dia especial. A hora que a banda começou a desfilar lá dentro e tocar, Eu fui me esconder na cabine de som para chorar. E não chorei porque estava o Oswaldo Mollis, Aquele que era produtor, Que foi o grande, E que idealizou a venda das cadeiras católicas. Ele estava lá e eu falei, acho que eu vou chorar. Ele falou, eu também estou com vontade, mas não tem tempo. E eu achei aquele engraçado até me... Mas eu fiquei muito emocionado na hora. Diante de 65 mil torcedores, São Paulo e Sporting de Lisboa fizeram a partida que inaugurou parcialmente o estádio. Os donos da festa venceram por 1 a 0. Coube ao jovem ponta-direita Peixinho, A honra de anotar o primeiro gol no novo palco do futebol de São Paulo. Como é que foi e quando foi? Foi nesse gol aqui da entrada do estádio? Foi. Nesse gol, foi uma jogada que o Sporting de Lisboa estava atacando, E nós saímos em contra-ataque. E o Jonas, hoje falecido, foi pelo lado direito e cruzou. E eu entrei e mergulhei. Daí que tem esse gol até hoje, chamado de Gol Peixinho. Dez anos se passaram para que os São Paulinos pudessem mostrar seu estádio totalmente construído. Novamente, diante de um time português, o Porto, Os tricolores exibiram com um justificado orgulho o maior estádio particular do mundo. O que parecia um sonho distante, Se transformou rapidamente na casa dos grandes encontros e decisões do futebol paulista. Até o fim dos anos 60, O Pacaembu era o único estádio capaz de comportar as grandes decisões do futebol de São Paulo. A partir de 1970, Um gigante de concreto, Com capacidade para 150 mil torcedores, Roubou a cena. Foi em sua nova casa, Que o São Paulo se livrou de uma incômoda abstinência de títulos. Diante de uma imensa torcida, E de uma surpreendente ponte preta, Os São Paulinos puderam novamente sentir o doce sabor de uma conquista. No ano seguinte, Diante de mais de 103 mil pessoas, O tricolor de Gerson, Toninho e Pedro Rocha, Venceu o Palmeiras por 1 a 0, Em um jogo bastante conturbado. Até hoje, Os palmeirenses, Não conseguem digerir, O erro de Armando Marques, Que anulou um gol legítimo de Leivinha. Apesar dos protestos alviverdes, O que consta na história, É a conquista do bicampeonato do tricolor, O segundo no estádio do Morumbi. Salve o São Paulo Futebol Clube, Lídimo campeão da temporada. Bicampeão paulista, 22 jogos, 17 vitórias. Apenas 3 jogos, Termina a partida. Invasão total do gramado. Foi no mesmo ano de 71, Que o público paulista, Viu o Rei Pelé, Desfilar pela última vez, Com a consagrada, Camisa 10 da seleção brasileira. A despedida de sua majestade, Aconteceu num amistoso, Entre Brasil e Áustria. Naquela tarde, O Morumbi acolheu, Mais de 122 mil pessoas. O segundo maior público da história, Do Cícero Pompeu de Toledo. O Morumbi, Palco dos grandes duelos, Também foi cenário de grandes erros de arbitragem. Em 1973, Santos e Portuguesa, Disputavam a final do campeonato paulista. O jogo e a prorrogação, Terminaram empatados em 0 a 0. A cobrança de pênaltis, O juiz Armando Marques, O mesmo que invalidar o gol legítimo, De Leivinha, Dois anos antes, Voltou a se equivocar. Graças ao erro de Armando Marques, O título foi dividido entre os dois times. Partiu para a bola, Calegari, Partiu para a bola, Colocou, Serra defende. Decão colocado, Edu autorizado, Gol de Edu para o Santos. Atenção, Expectativa no Morumbi. O Iocinho correu, Colocou, Na trave, Fora! Em 1977, O Morumbi recebeu o maior número de torcedores já registrado em seus 37 anos. Confiantes na quebra de um histórico tabu, Mais de 150 mil corintianos, Superlotaram o estádio tricolor, Na segunda partida da final do paulista de 77. O Corinthians vencer a primeira partida por 1 a 0, Bastava um empate para que o tormento de 22 anos tivesse fim. Por ironia do destino, A Ponte Preta acabou vencendo de virada por 2 a 1, E adiou em mais alguns dias o sofrimento da fiel torcida. O torcido orienta a formação da barreira ali. Olha aí, no poste, Vladimir entrando, batendo o Brasil. Gol do Corinthians! Mas Vazinho! Vazinho vai lá para o bico de córner, Festejar com a fiel! Saiu o gol da final! Acabou! Terminou! E mesmo o Morumbi, Que serviu de palco para a festa dos aliviados corintianos, Se abriu para ansiosos torcedores santistas, Na final do paulista de 84. O time da Vila, Estava há 10 anos na fila, E numa inesquecível tarde de 12 de dezembro, Recolocou seu nome na galeria dos grandes campeões. Lá vai Zé Sérgio, Ele e Juninho. Pode voltar ao Humberto. Humberto, Cruzou, Sérgio bateu! É o gol do centro! Sérgio! Sérgio! No cruzamento, Depois do trabalho, Zé Sérgio Humberto, Mobeou a defesa do Corinthians! Serginho ficou livre para tocar! Com defeito ainda e a bola penetrou! 27 no segundo tempo no Morumbi! 1 para o Santos, Serginho, 0 para o Corinthians! Decisão 84! Paulo Isidoro! Aragão vai pegar a bola, hein? Vai terminar! Pede a bola, Aragão! Pediu a bola! Termina o jogo no Morumbi! Santos! Campeão paulista de 84! Serginho, autor do gol! Santos, 1, Corinthians, 0! Invadido o gramado no Morumbi! Festa da torcida Santista! Que comemora um título merecido! Em 1986, a Inter de Limeira invadiu o terreno dos chamados Grandes e conquistou o primeiro título paulista para um time do interior. Um Morumbi com 104 mil torcedores assistiu perplexo a façanha do alve negro da terra da laranja. A primeira partida terminou empatada em 0 a 0, mas no segundo jogo, a Inter não tomou conhecimento do milionário Palmeiras, que tinha estrelas como Éder, Mirandinha e Edmar. É o segundo da Inter! Na falha do lateral, Denis Tato! Cortou contra o goleiro Martorelli, bateu para o gol do Palmeiras! Oito minutos do tempo final! Dois para a Inter, zero para o Palmeiras! Está fazendo o cero ali? Do ciro que deu a bola! Terminou o jogo no Morumbi! Inter de Limeira, a grande campeã paulista de 86! Saudação! A equipe de Limeira é o interior do estado com o título paulista! O último grande público que passou pelas bilheterias do Morumbi também foi assistir a quebra de um tabu. Depois de amargar em um longo período longe das grandes decisões, os palmeirenses puderam libertar um grito preso em suas gargantas por intermináveis 16 anos. Pelo do Palmeiras! Sim, o camisa 11! Eu tenho que abrir o peito, soltar a minha voz para dizer Palmeiras campeão paulista de 1993! Afinal, é a primeira vez que eu digo Palmeiras campeão! Sinônimo de espetáculo, o Morumbi não se limitou a sediar apenas os grandes duelos do futebol. Em 1980, o Papa João Paulo II esteve no Brasil. Seu encontro com os fiéis em São Paulo aconteceu no Cícero Pompeu de Toledo. Uma multidão incalculável acompanhou a cerimônia. Em outro encontro religioso, o Morumbi acolheu um batismo de testemunhas de Jeová, que reuniu mais de 165 mil pessoas. Nos anos 80, o Brasil entrou definitivamente na rota dos megashows da música internacional. Em 81, os ingleses do Queen fizeram a festa dos roqueiros tupiniquins. Dois anos depois, foi a vez dos performáticos americanos do Kiss despejarem seus milhares de decibéis do palco instalado no Morumbi. Menudos, Madonna e Michael Jackson mostraram que tem algo mais em comum que as iniciais de seus nomes e o ritmo frenético de suas músicas. Com tanto barulho, quem mais sofre é a pacata vizinhança do estádio. O tamanho do palco é medonho, aqueles sons de rei, vizinhos, fica ligando pra gente, por favor, Gino, manda baixar o som, como se fosse uma festa de casamento. Você acaba rindo, porque não tem como. estádio lotado com toneladas de som pedindo pra gente pedir pra baixar o som, mas não é uma festa qualquer, é difícil. O próximo fim de semana, o Morumbi vai compor o cenário de um dos espetáculos de rock mais aguardados desse fim de século. Os irlandeses do U2 e sua astronômica paraternalha vão levar ao delírio uma fantástica legião de fãs. O quarentão de concreto sabe que mais uma vez o chão vai tremer. O chão vai tremer, garotinho! O chão não pode parar, por isso o Morumbi está sempre bem preparado para evitar surpresas de última hora. Comandados por Gino Orlando, um é centroavante tricolor dos anos 50 e 60, um batalhão de 480 funcionários trabalha diariamente para manter o estádio sempre limpo, seguro e organizado. Esses corredores intermináveis escondem setores desconhecidos de quem vem ao Morumbi apenas para ver espetáculos musicais e esportivos. A lavanderia deixa limpinhas mais de 7 toneladas de roupas por mês, quando também são gastos 10 mil metros cúbicos de água. No refeitório saem diariamente cerca de mil refeições que alimentam funcionários e atletas amadores do clube. São 70 quilos de carne consumidas todos os dias. Os números do almoxarifado também são espantosos. Quatro funcionários administram mais de 1.700 itens que vão de artigos esportivos a materiais de construção. E por falar em números, as 135 bilheterias do estádio já registraram 39 jogos com públicos superior a 100 mil pessoas. Uma marca não mais possível de ser alcançada, já que a capacidade do estádio foi reduzida. O Corinthians é, entre os grandes, o clube que mais vezes superou a marca dos 100 mil pagantes no Morumbi. em 18 ocasiões, a Fiel mostrou sua força. O São Paulo jogou para públicos superiores a 100 mil pessoas em seu estádio em 14 jogos. A última vez foi na final do Paulista de 92 quando o Tricolores e Alves Verdes se enfrentaram na final do Campeonato Paulista. O São Paulo levou ao melhor e ficou com o título. O Campeonato Paulista de 97 também foi decidido no Morumbi, mas parcialmente interditado não pôde oferecer mais que 50 mil lugares. A primeira partida entre Palmeiras e Vasco pelas finais do Brasileiro do ano passado também teve público limitado em 60 mil pagantes. em 1992, o São Paulo conquistou todos os títulos que disputou. Do Paulista ao Mundial Interclubes passando pela Libertadores e torneios internacionais de menor expressão. Parte dessa história de vitórias e conquistas foi escrita no gramado do Morumbi. Partiu para a bola o argentino pé esquerdo na trave da na trave partiu para a bola com toda a categoria Raí gol do São Paulo 1 a 0 para o São Paulo autorizado partiu para a bola Zete Voinela gol do Nils 1 a 1 vamos acompanhar esse vai encher o pé pé esquerdo gol do São Paulo gol do São Paulo partiu Lopi encher o pé gol do time do Nils o Boys é um momento do São Paulo vamos acompanhar a cobrança pé esquerdo defendeu o goleiro expectativa geral no Morumbi 2 a 2 um pênalti perdido para cada lado bateu para fora bateu para fora agora sim está autorizado partiu para a bola Cafu bateu para o gol gol do São Paulo 3 a 2 para o São Paulo partiu Gamboa Nete o título fica no Brasil é do São Paulo parabéns era o que faltava na vida do Nicolás mas foi dentro de sua casa que o São Paulino colecionou alguns vexames os 3 títulos brasileiros do São Paulo foram conquistados fora de casa em 77 no Mineirão em 86 em Campinas e em 91 em Bragança Paulista nas 3 finais disputadas no Morumbi 3 derrotas por 1 a 0 em 81 o Grêmio amparado nos gols de Baltazar calou a torcida tricolor bom lançamento para a área Renato Sá o achaste do Baltazar aí ó Grêmio abre a contagem no Morumbi Baltazar tranquilo levantando a bola ganhando de Valdir onde a expectativa apenas dos zagueiros Grêmio 1 Baltazar 0 São Paulo em 89 foi a vez do Vasco da Gama frustrar a massa São Paulina um ano depois o Corinthians repetiu a dose com um gol de Tupanzinho. Olha a festa do torcedor do Corinthians do Morumbi! Tupanzinho! Tupanzinho! O Paulinho recolheu, rondou a grande área, caminhou pra linha de fundo, levantou, chegou o saco, pegou! No fim de 94, o Morumbi foi fechado para reformas em suas estruturas. Além de eliminar fissuras, vazamentos e oscilações nas arquibancadas, a Diretoria Tricolor resolveu modernizar alguns setores e criar outros com uma área exclusiva para deficientes físicos. A capacidade foi reduzida de 150 mil para 80 mil espectadores. A antiga geral deu lugar a mais um lance de numeradas inferiores. Tudo em nome da segurança do torcedor. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.